Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 25 de outubro. A grande esperança missionária. Estando nós mortos em nossos delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios 2, 5. A grande esperança missionária é que quando o Evangelho é pregado no poder do Espírito Santo, o próprio Deus faz o que o homem não pode fazer. Ele cria a fé que salva. O chamado de Deus faz o que o chamado do homem não pode. Ele ressuscita os mortos. Ele cria vida espiritual. É como o chamado de Jesus a Lázaro no sepulcro. Vem para fora! João 11, 43. Podemos despertar alguém do sono com o nosso chamado, mas o chamado de Deus chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4, 17. O chamado de Deus é irresistível, no sentido de que pode vencer toda a resistência. Tal chamado é infalivelmente eficaz segundo o propósito de Deus, de tal modo que Paulo pode dizer aos que chamou, a esses também justificou. Romanos 8, 30. Em outras palavras, o chamado de Deus é tão eficaz que infalivelmente cria a fé pela qual uma pessoa é justificada. Todos aqueles que são chamados são justificados, mas ninguém é justificado sem fé. Romanos 5, 1. Portanto, o chamado de Deus não pode falhar em seu efeito designado. Esse chamado irresistivelmente garante a fé que justifica. Isso é o que o homem não pode fazer. É impossível. Somente Deus pode remover o coração de pedra. Ezequiel 36, 26. Somente Deus pode atrair pessoas ao filho. João 6, 44 e 65. Somente Deus pode abrir o coração para que atenda ao evangelho. Atos 16, 14. Somente o bom pastor conheça suas ovelhas pelo nome. Ele a chama e elas o seguem. João 10, 3 e 4, 14. A soberana graça de Deus fazendo o humanamente impossível é a grande esperança missionária. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br